Olá a todos, irmãos e irmãs de Cristo, como prometi no vídeo anterior, aqui está novamente o quadro com a passagem de 1 Coríntios capítulo 11 versículos 27, 28 e 29 onde neste vídeo farei uma grande análise a estes três versículos, parecem simples, mas que pode entrar muita coisa aqui. Estes três versículos são bastante ricos, profundos e sérios. Vejam, por exemplo, vamos começar pelo primeiro versículo aqui, reparem, diz assim Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o calço do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vejam que aqui São Paulo usa uma linguagem de homicídio, que descreve que aquele que estiver indignamente predisposto e que não reconheçam o corpo depois aqui diz também, depois no versículo 29, sem discernir o corpo do Senhor, com a ideia da sua própria coordenação. Mas quer dizer, utiliza aqui uma linguagem de homicídio. Este será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se vocês forem, por exemplo, Números 35, versículo 27, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 8 e o capítulo 22, versículo 8, Ezequiel 35, versículo 6, entre outras passagens do Antigo Testamento Portanto, o ser culpado do sangue significa ser culpado realmente de homicídio, de derramamento de sangue insolente. Portanto, aqui podemos ver que isto não é uma linguagem de puro simbolismo, porque os protestantes veem a Eucharistia, o pão consagrado, o vinho, na saboreção da Última Ceia, com um simbolismo, não é Cristo que está ali mesmo presente. Mas vejam que aqui em São Paulo utiliza uma linguagem de real presença, não uma linguagem de simbolismo. Este será culpado do sangue do Senhor. Será um homicídio, um grave pecado. Vamos aqui a uma particularidade deste versículo. Diz que, reparem, aquele que comer este pão ou beber o calço do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, ou o pão ou o calço, não é o vinho, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vejam lá, reparem nesta pequena particularidade, porque aqui podemos tirar daqui uma doutrina que foi afirmada dogmaticamente pelo Conselho de Trento, um concílio que foi com uma contra-reforma ao nascimento do protestantismo, iniciado por Martim Lutero, falei a cerca disso em vídeos anteriores, em que depois veio-se a pôr em questão se recebe-se só o pão consagrado, se recebe-se o Cristo inteiro. Porque a gente diz que o pão consagrado é o corpo de Cristo e o vinho consagrado é o sangue de Cristo. Mas vejam que aqui já há um indício de que tanto o pão ou o vinho são antes o corpo e o sangue do Senhor. Podemos assim dizer. Vamos então, por exemplo, vou aqui demonstrar muito rapidamente, vou ler rapidamente, a sessão 13, parte 3, do Conselho de Trento, diz exatamente aquilo que eu acabei de defender. Diz assim, vocês reparem. Sempre subsistiu na Igreja de Deus esta fé que nos diz que, imediatamente, depois da consagração, existe sob as espécies do pão e do vinho o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Nosso Senhor, juntamente com a sua alma e divindade. Está aqui. Em fato, é o próprio Jesus. Corpo, alma, sangue, divindade. O corpo, certamente, sob a espécie do pão, e o sangue, sob a espécie do vinho, e a alma, sob as duas espécies, em virtude daquela natural conexão e concomitância pelas quais estão unidos em si as partes de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos para não voltar jamais a morrer, e a divindade por aquela sua admirável união hipostática com o corpo e com a alma. Por isso, é certíssimo que existe o Cristo todo sob a espécie do pão, em seu todo ou em menores partes, e sob a espécie do vinho, também em seu todo ou em suas menores partes. Está bem? Isto é a sessão 3, parte 3. Está bem? Na sessão 21, parte 3, diz o seguinte. Se deve confessar que, se recebem cada uma única espécie, espécie corística, não é pão ou vinho, é Cristo todo, inteiro e verdadeiro sacramento. Aqui é feito ser a mesma coisa. E que, consequente, as pessoas que recebem uma única espécie, ou tomando só o pão ou só o vinho, não ficam prejudicadas a respeito do fruto, de nenhuma graça necessária para conseguir a salvação. Por isso é que a gente, quando vai comunguar, todas as pessoas, mas sempre não os católicos, agora vou aqui, quero despertar a vossa atenção para o seguinte. Quando a gente vai comunguar, a maior parte das pessoas agora, hoje em dia, comungam na mão, fazem assim e recebem com a si na mão. Diz aqui, todas e quaisquer menores partes do pão, é Cristo que está ali. Portanto, é preciso ter muita atenção quando a gente vai comunguar. Depois de levantares ao hoste e comungar, meu irmão, repara nos doidos e repara aqui na mão. Sabe uma migalha e terás de consumir. Não vais ser que doer isso, porque está ali Cristo. Diz aqui dogmaticamente o conceito de 30. Isto é doutrina da fé católica. Terás de consumir tudo. Preciso muita atenção nisso. Eu, quando vou à paróquia, vou sempre a comungar na boca. Porque, entre outras razões, não vou aqui dizer todas, mas uma razão é essa, é que dá menos trabalho, vamos assim dizer, porque, tanto na boca, pronto, já está lá dentro, não há migalhas para ver, para vercar, para salvaguardar. Não há nada disso. É muito mais prático. E, portanto, aconselho a todos, meus irmãos, a irem comungar desta forma. Agora vamos ao versículo seguinte. Versículo 28. Então, o que é que é isto? Examinhar-se a si mesmo. O que é este autoexame que Soba está aqui a dizer? O Catecismo da Igreja Católica responde a esta pergunta. No capítulo, no parágrafo 1385, diz o seguinte. Aquele que tiver consciência de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Ou seja, se estou em pecado grave ou então estou em pecado mortal, não deve aproximar-se da eclaristia. É aqui que... São Paulo está aqui a dizer o que isto quer dizer. Receber indignamente, examinamento primeiro. Se não, se não... Se comandes e bebeses sem destino o corpo, de forma indigna, bebes a tua própria condensão. Portanto, todo aquele que vai receber a eclaristia deve estar em estado de graça, não em estado de pecado grave ou mortal. Portanto, tem que se... Ela está a receber o sacramento da reconciliação, ou seja, ir à confeção antes de receber a eclaristia. Eu já fiz vídeos acerca disso. Vou deixar todos os vídeos que eu vou mencionar aqui abaixo deste vídeo. Fiz um vídeo intitulado Por que pecamos? Depois, entre parênteses, Os Mortais, Os Viniás e o Contra o Espírito Santo. Vejam este vídeo para quem não está a perceber o que é um pecado mortal, um pecado grave. Há pecado diferenças entre pecados. Então vejam este vídeo. E também vejam um vídeo que tem cometido porque nem todos podem comunguar. Há sempre essa questão que há pouca gente que percebe às vezes a recusa da Igreja de dar comunhão a certos tipos de pessoas. É preciso saber bem. Está aqui em São Paulo o aviso. Precisamos saber o que isto está por dentro. O que isto quer dizer. Depois, quero aqui referir também um documento bastante importante da Igreja e Permitível. Há algumas pessoas dizem que foi feito na segunda metade do primeiro século. Outras dizem que foi logo na primeira metade do segundo século. Mas o que sabemos é mesmo um documento bastante bastante antigo. Chama-se Didaké. Está bem? Conhecido como a Instrução dos Doze Apostos. Lá no capítulo 9 diz o seguinte. Que ninguém coma nem beba da Eucharistia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor pois sobre isso o Senhor disse Não deem as coisas santas aos camos. Vocês podem ver isto, esta frase de Jesus no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. logo no princípio. Portanto, já aqui isto foi o... Este Didaké, como é chamado, é como que o primeiro catecismo que a Igreja teve. Isto foi o primeiro catecismo. Há várias doutrinas, instruções, disciplinas, etc. Uns dizem que foi mesmo transmitidos pelos apostos, pelos doces. Em que, vejam lá, mais uma condição, não é? Porque eu disse num outro vídeo no fim do conto o que isto está basicamente aqui a dizer é que há certas condições ou disposições para receber a Eucharistia. Lá está aqui mais uma. Portanto, a pessoa tem que estar em estado de graça, ou seja, não estar em estado de pecado grave ou um portão. Mas também tem outra. É que tem que ser batizada em nome do Senhor. Ou seja, a pessoa tem que ser cristão oficializada pelo batismo, não é? Tem que receber primeiro o batismo para depois receber a comunhão. E, claro, em estado de graça. Não é? Cá está. Portanto, não é? Porque a Eucharistia, como disse em outros vídeos, temos que ter a fé católica. Porque estamos aqui a receber o próprio Cristo, não é? E Cristo, essa igreja, é uma só coisa. Não é? E se ninguém professa, se alguém não professa a fé católica, então não pode também receber a comunhão. Então tem que ser um católico cristão batizado, pertencer à Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Não é? É a única que vem destes tempos dos apóstolos, fundada sobre Pedro, não é? Por Jesus. E tem que estar em estado de graça. Ok? Outra... vem lá à Bíblia e diz assim, não é verdade que o caos da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Vejam lá aqui, outra vez de São Paulo, enfeitecerá que realmente este sacramento, a separação da última ceia ou da Eucharistia, é uma coisa séria, é participar no sangue, é participar do corpo de Cristo através da consumação do pão e do vinho. Portanto, aqui está toda uma ênfase na real presença de Cristo. Cristo está realmente presente na Eucharistia. É isto que São Paulo está aqui a dizer. Como podem ver, tira-se muita coisa aqui destes versículos, espero que possam vos ter enriquecido, possam respetar os vossos olhos quando vão para a separação da Eucharistia, possam ter mais uma arma, vamos assim dizer, para quando falarem com os vossos amigos prestescentos acerca deste grande sacramento e assim também trazerem, esperamos, não é, pela ação do Espírito Santo, pela sua graça, que possam vir à Igreja de Cristo com o ar, ter essas grandes graças que é Nosso Senhor presente na Eucharistia. Não que é, meus irmãos? não para com o próximo vídeo porque no próximo vídeo eu vou resolver também umas dúvidas acerca da Eucharistia que é porquê que se normalmente nas paróquias só se comunga só o pão consagrado, não é, o corpo de Cristo? Porquê que não o sonho? Porquê que só o sacerdote é que bebe? Porquê esta disciplina da Igreja? Porque há muitos que dizem por aí não, mas Jesus diz tomai e comei, não é, lá na última ceia. E vou então resolver isso, essa questão de uma vez por todas. Lá está com o mesmo objetivo para dar conhecimento aos outros e para vos enriquecer na vossa participação na Eucharistia. Ok, meus irmãos? Até para a semana se Deus quiser.